gente bora fazer uma brincadeira E que brincadeira é essa? É que você tem que falar um TARNINO FINA OPA Bora começar tchinkiniki tchinkiniki tchipi tchipsi tchipsi lalá 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 pô pô píí peraí gente peraí gente deixa eu estudar A farda dele Ih, fala um palavrão Na brincadeira Não, falei não Falou sim Eu vou contar tudo pra professora Não, não conta não, não conta não